E aí, tá gravando? Beleza, vamos lá. Olá, gente, eu sou Alexandre, pai do Felipe, aqui do Rio de Janeiro. Felipe tem epidermose bolhosa, aquele probleminha de pele, né, filho? Que não atrapalhe nada, né? Sou professor de educação física e hoje a gente veio pra transmitir uma mensagem pra vocês. A atividade física é super importante pra todas as pessoas. E pra quem tem EB, também é super importante, né? Então, não é uma receita de bolo, né? Mas a gente tá aqui pra transmitir que você tem que movimentar o seu corpinho. Seja dançando, seja jogando bola, seja brincando, né? O nosso corpo foi feito pra se movimentar, né? A gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem. Então, a gente tem que ir atrás disso, né? Durante algumas fases da vida, é normal, né? A gente ter, como educador físico, direcionar as famílias pra que tipo de atividade seja melhor pra eles. No caso do EB, também, né? Quando as crianças são pequenininhas, a gente sempre estimula elas a trabalharem as valências físicas delas. Que é trabalhar coordenação motora, agilidade, equilíbrio, socializar. Então, essas valências são super importantes pra que no futuro ela consiga ter uma noção de espaço, tempo. Na hora de atravessar a rua, na hora de pegar um objeto. Isso tudo faz parte da rotina do dia a dia. Né? Então, isso aí é a fase da vida super importante que é no início. Depois você vai crescendo, você vai querer ficar fortão, vai querer malhar, vai querer fazer aquilo tudo pelo lado da estética. É possível? É. É possível. Tudo que eu tô falando pra vocês tem que ter uma recomendação também de um profissional de educação física. Né? É legal vocês terem esse acompanhamento. Porque o profissional, ele tá habilitado e ele vai saber sensibilizar as necessidades que você tem. Né? Porque toda atividade física, a gente sempre procura fazer uma anamnese pra conhecer aquela pessoa. Antes de prescrever qual atividade, qual exercício é indicado, tudo isso. Então, é legal vocês terem a procura de um profissional de educação física. Procurar um profissional de educação física pra eles poderem te orientar. E se o profissional de educação física nunca tiver visto é B? E aí, filho? Faz como? Não sei, né? Eu tô aqui. Eu faço parte da Debra. Eu jogo no time da Debra. E você que é profissional de educação física, que tiver interesse também em saber como lidar com esse tipo de público e quiser embarcar nessa daí, é super válido. É bem bacana. Eu tô aqui pra poder ajudar vocês também. É só papo por enquanto, né? Mas a gente vai estimular vocês com alguns desafios. Você que tá vendo esse vídeo aí, você pode fazer o seguinte. Mandar pra gente, lá pra Debra, né? Qual atividade que você gosta de fazer? Um pouquinho da tua história, se você quer compartilhar isso. Quem sabe eu não consigo responder também junto vocês e ajudar vocês. Então, vamos fazer atividade física, é super importante. Você tá parado, tá na pandemia, tá complicado sair de casa, dá pra fazer? Dá. A gente dança, Felipe? Dança. A gente joga bola? Joga. Joga. Dentro de casa, joga bola no corredor? Joga. Joga. A gente sempre dá um jeitinho. Então, tem dança que a gente pode botar no YouTube, movimentar o nosso corpo. Então, tudo isso. Pessoal, uma coisa importante. A epidermólise bolhosa, ela tende a fechar a gente, né? Você vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando. Qual é o exercício que você faz toda terça-feira com o papai, 18 horas? Alongamento. Aí, ó. Nem combinei nada, tá vendo? Ó, 18 horas, a gente sempre faz um alongamento. Exercita o corpo pra poder o quê? Dar mobilidade nos movimentos, ficar grandão. Então, pessoal, não dá pra falar que é uma receita de bolo, mas é incentivar você a fazer uma atividade física. Não fique parado. Pratique exercício. É bom pra qualquer tipo de pessoa. Se você tem suas limitações, profissional de educação física vai te ajudar. Tá com dificuldade em um profissional de educação física? Manda um zap. Manda um caminhozinho. A gente tenta adaptar isso daí e resolver isso aí pra vocês. Tá bom? Beijo. Quer ver ele jogando bola? Vai, corre lá. Vamos mostrar ele jogando bola. Cadê a bola, moleque? Aí, ó. Aí. Aí. É de chuteira, é de meia. Tá vendo? Não tem o menor problema. Quando faz o gol? Vem cá, faz o gol agora. Faz o gol. Chuta daí. E como é que é a comemoração? Cadê a dancinha? Cadê a dancinha? Tá ali esmagno? Ih, ó. A dancinha é nova. É isso aí, ó. Pessoal, pratica atividade física. Só faz bem. Tchau, tchau.